E aí pessoal, você que vai do outro lado acompanhando mais uma edição do nosso programa da comunidade, vai ter moto na sexta-feira? Vai ter moto na sexta-feira? Vai ter moto na sexta-feira? Vai ter TV na sexta-feira? O Ricardo não faz nada, o Ricardo não faz nada, vai ter geladeira na sexta-feira? Vai ter fogão? Vai ter 48 premiações para quem comparecer à Arena Amadeu Terceira? Vai ter Ricardo, vai ter Ricardo, vai ter Ricardo e vai ter você, vai ter atração nacional, a Narcisa vai vir para cá para poder fazer o lançamento do programa Maninho Show. É a Narcisa, da Eliana. Tem ideia do que é isso? Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, olha só o que vai ter na sexta-feira. Você que está precisando de uma moto, você que já cansou, você que não aguenta mais pegar ônibus, você que não aguenta mais andar de ônibus, pegar o trânsito, ficar uma hora no trânsito, você que quer chegar rápido, quer dormir mais tempo, está aqui, essa moto pode ser sua. Para participar é muito fácil. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai procurar o cupom em um dos pontos que a gente preparou para você, que está aí do outro lado. Tem cupom aqui na TV em Tempo, tem cupom nos pontos de revenda do Amazonas da Sorte. Pega o cupom, leva um quilo de alimento não perecível, vai na sexta-feira lá para a Arena Amadeu Teixeira, sexta-feira para a Arena Amadeu Teixeira. E aí o que você vai fazer? Curtir. Você vai curtir. Você vai pegar o cupom, vai preencher o cupom e vai ir até o show para poder receber uma super premiação. São 48 prêmios, além desses que a gente está vendo para você que está aí do outro lado. Quer saber como é que vai ser a festança? Roda o VT. Peraí, maninho. No dia 7 de junho tem a super festa de lançamento do novo programa da TV em Tempo. É um festão com muito som e convidados na Arena Amadeu Teixeira. Leve um quilo de alimento não perecível para concorrer a muitos prêmios. TV, geladeiras, fogões e uma motona. Ah, a partir do dia 8 de junho nós temos um encontro marcado todos os sábados. Ei, fica ligado! É estreia do Maninho Show! Tá aqui o cupom. Tá aqui o cupom. Tá aqui o cupom. Tá aqui o cupom. O que você vai fazer? Vai pegar esse cupom em todos os pontos de venda do Amazonas da Sorte. O Amazonas da Sorte parceiro do Maninho Show. Vai pegar um cupom em todos os pontos de venda do Amazonas da Sorte. Vai pegar um cupom aqui na frente da TV também. E também tem o cupom do Maninho Show no Jornal Em Tempo e no Jornal Agora. E aí o que você vai fazer? Você vai preencher e vai levar no dia lá para a Arena Amadeu Teixeira. O que você pode ganhar? Opa, essa moto aqui, gente. O que é essa moto aqui? Ela pode ser sua. Ela é minha? Não, ela não é minha. Ela é do Ivan Nascimento? Não, ela não é do Ivan Nascimento. É do Leão? Não. Também não é do Leão. Essa moto pode ser sua. Para você poder ganhar, o que você vai fazer? Preenche o cupom e vai lá para a Arena Amadeu Teixeira. Além da moto, tem ainda geladeira. Além da geladeira, tem o que mais? Tem um fogão. Além do fogão, tem um super televisor enorme. Olha lá. Tem cesta básica, tem chapinha, tem secador, tem máquina de cortar cabelo. São 48 brindes. 48. Além desses brindes que você está vendo aí na sua tela. A moto, o fogão, a geladeira e o telão. O que é que tu quer mais, hein? Hã? O que é que você quer mais? Vai ganhar a prêmia e ainda vai se divertir? Agora, só um detalhe. Presta atenção. Tem que levar um quilo de alimento não perecível, tá? Porque todos os alimentos que serão arrecadados com essa super festa do Maninho Show vão ser distribuídos em instituições de caridade. Então, presta atenção, porque tem que levar cupom, tem que levar alimento não perecível e tem que se levar até a Arena Amadeu Teixeira. É do lado da Arena da Amazônia. Vai ter cupom lá na hora. Não se preocupa, não. Mas leva preenchido, porque lá na hora tu vai ter que procurar caneta. Não vai perder o cupom na agonia, não. Leva preenchido de casa. Pode botar mais de um cupom? Pode. Pode preencher mais de um cupom? Claro que pode. Você pode pegar quantos cupons você quiser. Coloca o seu nome. Agora, detalhe, hein? Detalhe. Detalhe, detalhe, detalhe. Só vai ganhar quem estiver lá, hein? Tem que ir. Nada de negócio de preencher o cupom, mandar o vizinho levar, não. Vai junto com o vizinho, vai junto com a prima, vai junto com a irmã, vai junto com os amigos. Prepara aquela caravana. Caravana do programa Maninho Show vai todo mundo, porque essa super moto pode ser sua. Já pensou tu dando pinta por aí com essa moto? Já pensou? Já pensou tu parante de pegar o ônibus? Em vez de tu acordar às 5 para pegar o ônibus, para chegar às 8 no trabalho, você vai acordar às 6, vai acordar às 7, vai acordar, ó, confortável, vai poder emalhar, vai poder fazer o que quiser. Arena Amadeu Teixeira, do lado da Arena da Amazônia. Não se esqueça, você pode pegar quantos cupons você quiser, tá bom? E tem que levar lá para a Arena Amadeu Teixeira, que fica do lado da Arena da Amazônia. Da Amazônia, tá bom? São 11 horas e 9 minutinhos. Vamos para Parintins, vamos trazer notícias de Parintins? Lá em Parintins, moradores da rua 24 de janeiro, lá do bairro Itaúna 1, na zona sul do município, estão denunciando a situação precária que eles estão vivendo, com a rua completamente intransitável. Você sabe que o Agora é um programa de comunidade, que traz denúncia da comunidade, não só da capital, também dos municípios do nosso interior. E lá em Parintins a situação está precária. O Tadeu de Souza está acompanhando tudo e vai trazer os destaques para a gente da situação que está em Parintins, principalmente da rua 24, que é o destaque de hoje, 11 e 9. Fala, Tadeu! Alô, Márcia! Alô, amigos do Agora! Márcia, a voz da comunidade. Moradores da rua 24 de janeiro, no bairro Itaúna 1. Olha o estado em que se encontra esta rua e não é de hoje que os moradores apelam à Secretaria de Obras da Prefeitura de Parintins. Esta rua, ela sofre influência da enchente. Bem aqui ao lado, é a rua que passa em frente ao restaurante popular, que nunca funcionou. E esta rua, isso já é água da enchente. E esta rua está nestas condições. Com a chegada da enchente, os moradores começam a ficar isolados, a rua começa a ficar intransitável. E eles chamaram, nesta manhã, a nossa reportagem, nós estivemos lá, para fazer um apelo. Na esperança de que eles possam ser atendidos. Na esperança de que eles possam ser ouvidos. Eu vou mostrar esse problema, mas vou mostrar também que, algumas horas depois de nós mostrarmos aqui no Agora, a situação da Rua Barreirinha. Lembra da Rua Barreirinha, Márcia? Coloca aí a Rua Barreirinha. Essa da manifestação, esplantaram bananeira, colocaram colchão velho, interditaram a rua. Algumas horas depois, a Prefeitura pavimentou a rua. Olha como está a rua agora. Ou seja, os moradores foram ouvidos através do programa da comunidade. A expectativa é de que aconteça a mesma coisa em relação à Rua 24 de Janeiro. A reportagem está na tela do Agora. Moradores da Rua 24 de Janeiro, no bairro Itaúna 1, zona sul da cidade de Parintins, chamaram a reportagem do programa da comunidade para denunciar a situação de abandono pela Prefeitura de Parintins, da referida rua. Veja o que diz esta moradora. Eles vêm e só olham aí, mas não fazem nada. Aí a gente fica nessa rua tudo feio, quando chove, alaga tudo. Fica muito perigoso aqui para nós. A rua sofre influência direta da enchente por causa da proximidade com uma área de proteção ambiental, localizada entre os bairros Itaúna 1 e João Novo. E com a enchente, o problema se agrava, mas ninguém toma a providência. A nossa situação aqui é muito difícil, como vocês estão vendo, essa lama aí, eles começam a obra e não terminam, né? Deixam tudo mal acabado aí. E agora a água da enchente está vindo, já está transbordando para a rua, aí está dando um monte de bicho aí, já deu. Está dando até caracol, aquilo ambuá aqui dentro de casa, devido a essa lama aí e a enchente que vem, né? O presidente da Associação de Moradores disse que a situação é grave e que vários apelos já foram feitos, mas até o presente momento não foram atendidos e a cada dia a situação fica mais difícil. Nossas ruas estão completamente abandonadas aqui do nosso bairro, né? E eu queria que as nossas autoridades competentes olhassem para cá, para nós. Nossa reportagem entrou em contato com a Secretaria de Obras, mas o secretário Matheus Aseag estava em Manaus e só retornou neste final de semana. Vamos tentar ao longo do dia falar com o mesmo para saber se a Prefeitura tem alguma resposta para a demanda dos moradores. Por outro lado, um dia após o programa da comunidade mostrar a denúncia e a manifestação dos moradores da Rua Barreirinha, no bairro de Palmares, na zona leste da cidade, a Prefeitura atendeu o programa e os moradores já estão com a rua pavimentada. Vejam como era antes do programa denunciar. E vejam agora. Então está aqui um problema difícil. Esta rua é uma das primeiras, do primeiro bairro Itaúna, são dois bairros Itaúna. Tem Itaúna 1 e o Itaúna 2. E os moradores estão vivendo essa situação tão difícil. Volto com você no estúdio, Márcia. 11 horas e 14 minutos. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Sabe o que me causa mais estranheza? Deixar ficar desse jeito. Olha a situação dessa rua que você está acompanhando, a Rua 24 de Janeiro, num dos primeiros bairros lá de Parintins. E a situação está precária, precária. O povo está andando no meio de barro, no meio de lixo, no meio de água. Olha só como a moradora tem que se equilibrar em meio a essa sujeirada toda. Prefeito Bigarcia, cadê você para arrumar a Rua 24 de Janeiro? Cadê? Cadê a solução para esse problema que os moradores estão pedindo, estão pleiteando? Quando a gente fala de eleição, ano que vem tem eleição. Atenção moradores de Parintins, ano que vem é ano eleitoral. Lembrem-se dessa imagem na hora de escolher o representante de Parintins. Lembrem-se dessa imagem na hora de votar. Ano que vem é ano eleitoral. E aí você, Parintins, volta para mim aqui. Volta para mim, volta para mim. Você que está em Parintins tem que ficar esperto, tem que ficar com o olho aberto. Sabe por quê? Porque daqui a pouco, daqui a pouco começa a fazer um monte de obra eleitoreira. 2020 é o ano da obra eleitoreira. Fica de olho aberto, porque obra eleitoreira é enganação. Eu quero ver fazer reforma? Eu quero ver arrumar a Rua fora de período eleitoral. Arruma agora. Nós estamos em 2019, junho de 2019. Arruma a Rua agora. Arruma agora que eu quero ver. Arruma. Porque olha só a situação, Rua 24 de Janeiro, num caos completo. A população tem que ficar se chafurdando na lama. É isso que está acontecendo lá na Rua 24 de Maio. Isso é indigno. População de Parintins, maior colégio eleitoral depois de Manaus. Segundo o maior colégio eleitoral. Pensem bem quando for votar, quando vocês forem até as urnas no ano de 2020. Pensem, repensem, avaliem. Avaliem. Porque olha como é que está a situação hoje. Quero só saber se 2020 vai ser o ano de obra eleitoreira. 11 horas e 16 minutos. Vamos continuar no interior do estado e agora a gente fala da ação dos piratas. Piratas dos Rios, em uma comunidade lá no município de Torantins. Essa ação foi filmada por câmeras de celular. São ações que têm tirado o sossego de quem mora ali naquela redondeza. Quem traz os detalhes é a Meixa Piama. Pois é, foi isso mesmo. Mais um ataque dos piratas dos rios. E dessa vez, em uma comunidade no município de Torantins, que fica a 872 quilômetros distantes aqui da capital. Um município com pouco mais de 18 mil habitantes. Dessa vez, as vítimas foram os agentes de saúde que chegaram nessa comunidade para realizar atendimentos com as crianças e as pessoas que moram nessa comunidade. Só que chegando lá na comunidade, no momento em que eles começariam a realizar os seus trabalhos, eles foram abordados pelos piratas dos rios. Os criminosos depois saíram ainda na lancha dos servidores. Nesse vídeo, que foi gravado por um morador da comunidade, mostra o momento exato em que os piratas saem, fogem na embarcação dos agentes de saúde. Eles estão fortemente armados. Os moradores ali da comunidade relataram que eles vivem amedrontados com essa onda de ataques dos piratas dos rios. Os homens fugiram na lancha e não foram mais identificados. A polícia começou a fazer as investigações ali com os moradores da comunidade para saber se eles conhecem essas pessoas. Só que esses piratas estavam encapuzados. Então fica um pouco mais difícil nessa identificação. Só que esse vídeo, que foi filmado por um morador, deve ajudar a tentar identificar esses criminosos que ameaçaram os agentes de saúde. Eu volto com você aí no estúdio. 11 horas e 18 minutos. Sabe o que a gente precisa? Um trabalho de força conjunta com o Exército, Polícia Civil, Polícia Militar, todo mundo trabalhando para poder evitar que quem comande os nossos rios sejam os piratas e os traficantes. Porque infelizmente é isso que a gente vê. A atuação de traficante, a atuação de pirata dos rios. Olha só! E outra coisa, vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente vê assim, a gente não tem familiaridade, acaba achando que não tem como identificar. A polícia tem como identificar pela lancha, a polícia identifica pelo armamento, a polícia pelas investigações, pela inteligência da Polícia Civil, acaba sabendo direitinho o modo exoperante, como se comporta para poder chegar aos responsáveis por esse medo todo, esse terror que esses piratas estão causando aos ribeirinhos. Então já chega, tem que se trabalhar incessantemente, intensamente os rios para evitar o tráfico de drogas e evitar que os piratas dos rios matem as pessoas e acabem com a tranquilidade dos ribeirinhos. 11h19, vamos falar de trânsito. Vamos falar de trânsito que um homem infelizmente morreu atropelado depois de pular de uma plataforma. Ele foi tentar atravessar a rua e acabou sendo atingido por um carro que estava na zona azul, trafegando na zona azul. A gente vai acompanhar direitinho na tela. Põe na tela para mim. Era por volta das 10h30 da noite quando o acidente aconteceu nesse trecho da avenida Torquato Tapajós, em Flores, zona centro-sul de Manaus. O carro envolvido no choque foi esse Ford Cabranco, que era conduzido por um motorista de 31 anos. Ele não quis gravar a entrevista. Segundo testemunhas, o rapaz estava nesta plataforma de ônibus e tentou atravessar a avenida pulando essa grade de proteção. Ele viu que um veículo vinha se aproximando na direção dele e tentou pular de volta para a plataforma, mas não conseguiu. Foi o momento em que o carro atingiu em cheio o rapaz. O impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada por vários metros. Perto dali, havia uma passarela para pedestres atravessarem. O homem não tinha nenhum documento de identificação. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento de familiares. Que fatalidade! Nós acabamos de sair do Maio Amarelo e ontem nós conversamos isso aqui, porque infelizmente ontem nós trouxemos vários acidentes do fim de semana e você está vendo ali uma passarela do lado da plataforma, ao lado. Por que não andou um pouquinho mais e não atravessou a passarela? E o veículo também errado, andando pela faixa azul, pela zona azul, que é exclusiva. Mas, ainda assim, ele podia ter sido atropelado por outro veículo liberado para andar ali na faixa azul. Pedestre tem que ser atento, pedestre tem que ficar atento à responsabilidade dele, com a vida dele. Nada de atravessar fora da faixa e nada de atravessar fora de plataforma não, viu? 11 horas e 21 anos. Quero mandar um beijo para a Isabelle, que está fazendo sete meses hoje. Oh, meu Deus! Que fofucha! Para que essa bochecha toda, gente? Obrigada pela audiência pelo Facebook. Obrigada pela audiência pelas nossas redes sociais. Se liga com a gente, que a gente está ligado com você. 11h21 e a gente vai ver agora uma dica do Emerson Santos. Minuto, oferta no ar! Isso mesmo, Márcia! Muito bom dia! Bom dia a você, telespectador do programa da comunidade! Atenção, muita atenção! Alô, Zona Lerte! Amanhã, na Bola do Produtor, eu estarei com toda a equipe da TV em tempo. É uma blitz muito bacana do grande evento que vai acontecer na sexta-feira, ao lançamento do programa do Maninho. Então, não perca essa oportunidade, viu? Amanhã, quarta-feira, na Bola do Produtor, eu estarei lá a partir das 18 horas, viu? Então, não paga de doida, corre para lá e eu vou distribuir muitos cupons para você concorrer a prêmios, tá bom? Agora é o seguinte, baratão da carne, barato mesmo para você e para toda a sua família. Vamos de ofertas e promoções. Maionese, quero 79 centavos. Você encontra também aqui o leite mococa, R$ 2,39. Aquele pudim, hein? E também a lata do leite ninho em pó, R$ 9,89. O biscoito creme crack, R$ 2,49. E o café clássico Santa Clara, R$ 3,99. E mais, você vai encontrar a linguiça, que paio, a aurora. Olha a promoção, o quilo, R$ 11,90. E olha aí, todo mundo comprando, aproveitando e economizando em um só lugar. Eu estou aqui no Baratão da Carne, da Cidade de Deus, onde você vai encontrar muitas ofertas e promoções. Hoje é a terça da verdura, isso mesmo. Por isso está todo mundo comprando verduras, legumes para você fazer a feira, viu? Dá uma passadinha hoje mesmo. Amanhã, quarta-feira, tradicional, quarta da Fraldas, com muitas ofertas e promoções. Aliás, o preço imbatível no Baratão da Carne, barato mesmo para você. Estacionamento, o melhor atendimento de Manaus, o açougue mais completo da cidade, padaria. E olha Curimatã ali, R$ 3,99. Curimatã R$ 3,99, só aqui no Baratão da Carne, barato mesmo para você. Vem para cá, ser feliz, vem comprar e economizar. Márcia Lasma é contigo. Obrigada, Emerson, são 11 horas e 23 minutos. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você vai fazer na sexta-feira à noite? O que você vai fazer na sexta-feira à noite? Não sabe ainda? Eu já sei. Você vai lá para a Arena Amadeu Teixeira, que fica do lado da Arena da Amazônia, ganhar essa moto. O programa do Maninho Show já faz parte da nova programação da TV em Tempo e você pode ganhar essa super moto. Mas só tem moto, só tem moto. Não, tem também geladeira, tem fogão, tem um super telão para você levar para a sua casa, para dar pinta, além de 48 prêmios para quem for até a Arena da Amazônia. Então você que está aí do outro lado, fica ligado e participa, porque o programa Maninho Show estreia no sábado, a partir de meio dia, aqui na TV em Tempo. E na sexta-feira é o lançamento do programa, a partir das 7 horas da noite. Quem vai estar lá? Estarei eu, o Emerson Santos, o Luiz Rodrigues vai estar lá também, Mariana Rocha, todos os apresentadores aqui da TV em Tempo estarão lá para receber você, para participar com você dessa super festa. E mais do que qualquer coisa, ver você levando para casa essa moto que está aqui do meu lado, dando a maior pinta, fica bonitinho do lado dessa moto, hein? Você vai ficar muito melhor você que está aí andando de ônibus, está naquela agonia, acordando cedo demais para poder ir para o trabalho, para chegar à escola, para ir à faculdade. Acabou essa agonia. Onde você pega os cupons? Está aqui os cupons. Deixa eu pegar o cupom aqui para você. Você vai pegar o cupom onde? Você vai pegar o cupom em todos os pontos de venda do Amazonas da Sorte, no Certificado de Contribuição Amazonas da Sorte. Vai pegar cupom também, aqui na portaria da TV em Tempo, que fica aqui no Nossa Senhora das Graças. Olha aqui o cupom, olha aqui, ó. Viu? Vai pegar o cupom também dentro dos jornais em Tempo e também do Jornal Agora. Você vai fazer o quê? Preencher esse cupom e ir até a Arena Amadeu Teixeira às 7 horas da noite, levando um quilo de alimento não perecível. Tem que levar um quilo de alimento não perecível. E faz favor, não vai levar sal? Não vai levar sal, não precisa levar sal. Leva leite, leva açúcar, leva arroz, leva feijão, leva macarrão. Não precisa levar sal, tá bom? Obrigada pela audiência. Todo mundo que está ligado com a gente pelo Facebook, todo mundo que está ligado com a gente pelo nosso WhatsApp. Muito obrigada. Tem gente mandando vídeo, mandando denúncia pelo nosso WhatsApp, o 993276649. Cadê o vídeo, diretor? Joga o vídeo para mim no ar aí. Esse vídeo é lá do São Jorge, é a Rua 4 lá no São Jorge, no Beco Bragança. Olha a situação. A cheia já chegou até o São Jorge, já tem marumba construída no São Jorge. E segundo, ó, eu vou dizer para você, já está inclusive deixando moradores ilhados. Tem um deficiente que mora em uma dessas residências, em uma dessas casas, aí desse Beco, que está ilhado dentro de casa. Não tem como sair de casa. E a cheia já chegou até o São Jorge. Olha a imagem que a gente recebeu do nosso telespectador. Lembrando que você pode mandar a imagem de comunidade, você pode mandar a imagem de infraestrutura. Todas essas imagens são recebidas pelo nosso WhatsApp, pelo 993276649. Muito obrigada por mandar a imagem em pézinha, mas se mandar deitada é melhor ainda, tá? Faz a imagem do celular com o celular deitadinho, que é melhor ainda. Obrigada pela audiência e obrigada pelas imagens, você que está mandando aí. Vamos lá que a gente vai trazer notícia de cheia ainda nessa edição do nosso programa da comunidade, hein? Daqui a pouco a gente vai trazer imagens pra você, notícias pra você. 11 horas e 27 minutos, lideranças comunitárias de 27 municípios do Amazonas participaram... Vambora? Não? Ah, meu Deus do céu. Vambora então falar, ela é cheia. Lá em Manacapuru, a cheia chegou ao centro da cidade. As águas começaram a entrar nas lojas e os comerciantes já se sentem aquados com o nível da água. 11h27, põe pra mim aí no ar a reportagem do Sóstene Júnior. Em Manacapuru, a cheia já chegou no centro da cidade. Na Avenida Beira Rio, por exemplo, comerciantes já sentem na pele as consequências dessa época. E as águas já começaram a entrar nas lojas. O movimento pra nós aqui, nessa época, cai um pouco pra gente, né? Que o nosso foco é o interior. Então, eu tenho fé que vai abaixar, a gente passa dois meses com dificuldade. Como você tá vendo aqui, toda essa dificuldade aqui. Mas eu creio que a gente temos que colocar o pé no chão e seguir em frente, né? Porque a economia, ela baixa um pouco pra nós. Até porque o movimento cai também pra gente. A gente sabe disso. As implantações, vai tudo pra água. E aí, a gente depende disso, né? Mas eu acredito, em nome de Jesus, que tudo vai dar certo, né? E vai melhorar sim, em nome de Jesus. Nesse período difícil em que as águas tomam conta das lojas, muitos preferem ir para casa e esperar as águas baixarem para retornarem aos trabalhos. É o seguinte, nós trabalhamos aqui há vários anos, né? Só que nós não temos apoio de ninguém. Nós só temos visita de pessoas aqui, digamos, vereadores, prefeitos, quando querem morrer. Essa que é a verdade. E hoje nós estamos aqui nessa situação. Olha, eu vou pra casa, não vou assoalhar minha banca, eu não vou gastar dinheiro pelo mês. Porque a prefeitura deveria mandar o fiscal aqui e olhar a nossa situação. Em alguns pontos, as pontes nem foram terminadas. O jeito? Se virar pra não ver o negócio ir para o fundo. O Rio Solimões subiu 4 centímetros na última sexta-feira e chega aos 19 metros e 88 centímetros, acima da cota de transbordamento. Em 2017, o manancial já havia ultrapassado o limite máximo, quando atingiu 19 metros e 87 centímetros. Daqui a pouco a gente vai trazer pra você como é que está a situação aqui em Manaus. A gente acabou de ver imagem ali do São Jorge, onde algumas casas lá na zona oeste da cidade já estão sofrendo por causa da cheia desses rios aí. E ó, no centro de Manaus não é diferente não. No centro de Manaus a água também chega a entrar loja adentro. Essas imagens que a gente está mostrando pra vocês são imagens lá de Manacapuru, onde a população já construiu marombas, que são essas pontes de madeira pra poder acessar as lojas, acessar as casas delas, acessar o comércio e a gente já está vendo o sofrimento do Ribeirinho, dos municípios do interior do estado. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes pra você. Quero agradecer a Suziele que está ligada com a gente lá no Facebook. Obrigada, Suziele. Obrigada ao Arthur também, que é o neto da Suziele. Um grande beijo para o Arthur. Um grande beijo pra você que está aí ligado com a gente pelo Facebook, tá? Tem sirene nessa tua mesa de áudio aí, Ricardo? Capricha nessa sirene, um trio foi preso suspeito de assaltar alunos e funcionários de uma escola de treinamento. A polícia conseguiu chegar aos assaltantes depois de realizar uma perícia das imagens do Circuito Interno de Segurança do estabelecimento. A gente vê agora. Genderson Aurélio Bezerra, de 19 anos, conhecido como Magnata, Lázaro Silvino Albuquerque, de 18, e Mário Antônio de Souza, de 23, foram presos em suas residências nos bairros Braga Mendes e Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. O trio é suspeito de assaltar alunos e funcionários de uma escola de treinamento e preparação profissional no dia 19 de março deste ano, no bairro do São José, zona leste da capital. Nesse vídeo, é possível ver o momento em que os suspeitos entram no estabelecimento. O primeiro a entrar é Magnata, que em posse de uma arma aborda o segurança do local. Segundo informações da polícia, foi através dessas imagens que o trio foi identificado. Genderson seria ex-aluno da escola e conhecia todo o local. Foi ele que entramou junto com Lázaro o assalto. E Mário teria ficado responsável em ser o motorista da ação criminosa. O grande organizador foi o primeiro, é o Genderson. O Genderson foi quem, inclusive, chamou o Lázaro Silvino e o Pedrado. Ele já teria, inclusive, estudado nessa escola, já há alguns anos atrás. E foi ele que teria planejado, chegaram a planejar, inclusive, com o dia de antecedência. O quarto suspeito identificado como Pedrado, que aparece nas imagens, continua foragido. A polícia não quis divulgar o nome para não atrapalhar as investigações. Depois de roubar celulares e uma quantia em dinheiro que não foi divulgada, os suspeitos fugiram em um carro que foi alugado por eles para a prática do crime. Segundo a polícia, as vítimas foram abordadas com violência. Agem de forma bastante agressiva. Chegam, inclusive, a colocar os alunos numa fila indiana no corredor, com os braços para cima. E sempre apontando a arma, tanto a pistola, que seria um simulacro, como também uma arma caseira calibre 16 de cano longo, sempre bastante agressiva. Genderson e Lázaro já têm passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. O trio foi indiciado por roubo majorado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Você que está aí do outro lado, acompanha comigo esse pensamento, acompanha. O cara vai para uma escola técnica que ensina profissões aos alunos que procuram essa escola. Ele vai lá dentro da escola para poder aprender a ser um profissional. E em vez de estudar, de se esforçar, de mudar a cabeça para ser um homem de bem, ele começa a planejar um assalto. Junta com mais dois também com a cabeça estragada e voltam à escola para poder assaltar a escola. Acreditem se quiser, acreditem se quiser. É isso que eu digo para você, o caboclo não está disposto a estudar, a trabalhar, fazer o passo a passo que uma pessoa de bem faz, não. Porque tem todo um passo a passo para você chegar lá em cima. É uma escada que você vai pulando ali, vai indo degrau por degrau para poder chegar até a sua vitória. O caboclo não quer fazer isso, ele quer logo roubar a escola que ele quis recebê-lo. Olha só essa história. A escola que o recebeu para poder treinar esse homem, para esse homem ser um profissional. Sabe o que ele fez? Virou ladrão. É para acabar. Virou assaltante. 11 horas e 34 minutos. E não foi assaltante bonzinho, não. Não foi Robin Hood, não. Assaltante violento, truculento. O pobre do vigilante ainda, irresignado com a sina dele de ver a escola sendo assaltada, foi lá tentar reagir ainda. Não reaja, vigilante. Não reaja. Gente de bem não tem que reagir porque assaltante só tem a perder. Assaltante não tem nada para ganhar. Só tem a perder. E olha, está aí, os três foram presos. Palmas para a polícia, Ricardo. Ricardo. Ricardo, palmas para essa polícia. 11 horas e 35 minutos. Não acabou, não. O homem de 58 anos foi baleado na tarde de ontem, durante um assalto no centro de Manaus. Foi baleado. O homem estava indo fazer um depósito de 9 mil reais. E não cai nessa de fazer depósito, gente. O que é isso? Luiz Rodrigues tem os detalhes. É isso mesmo. Era por volta de 1h40 da tarde desta segunda-feira, quando o Paulo Roberto, de 58 anos, estava a caminho de fazer um depósito. Ele, que trabalha em uma loja de segmento agrícola, e por trabalhar muito tempo, teria a confiança dos patrões para fazer esse tipo de trabalho. Na mão de Paulo, estavam 9 mil reais. Ao passar por este local, dois homens o abordaram em uma motocicleta laranja. Um dos homens, que estava na garupa, desceu da moto, abordou Paulo e tomou o pacote com todo o dinheiro. Depois de ter sido roubado, Paulo ficou aqui e um dos homens atirou na coxa esquerda do homem, que caiu aqui mesmo. Depois da ação, os dois homens fugiram sem ser identificados. A polícia pode acionar as imagens de câmera de segurança para descobrir quem são eles e tentar chegar à prisão desses meliantes. Paulo chegou a ser levado por funcionários da loja até o Hospital Pronto Socorro, 28 de agosto, onde se encontra consciente e falando com as pessoas. Agora cabe à polícia tentar elucidar mais este caso. Eu volto com você, ao estúdio. Obrigada, Luiz Rodrigues. Deixa eu só trazer um recado para você, o diretor está aqui tirando onda comigo, dizendo que nem todo mundo tem internet bem aqui. Deixa eu dizer uma coisa, existem empresas de segurança que são especialistas nisso e levar grandes valores para os bancos, para que o indivíduo não corra risco de ser assaltado. Tem empresas de segurança só para isso. Não sei quanto essas empresas cobram, mas chega lá com a empresa e conversa com a empresa, é melhor do que colocar a vida de um funcionário em risco, a vida do próprio proprietário do estabelecimento em risco e perder o dinheiro todo. Não é melhor gastar um pouquinho e dar segurança para o funcionário, dar segurança para a empresa e levar um dinheiro até o banco do que não levar nada. Vamos pensar isso aí melhor, porque não dá mais para você ficar dando pinta de levar dinheiro em saco, em saco de um saco plástico, eu estava no banco, dia desse levaram um saco de presente, um monte de dinheiro, quando botou aquele monte de dinheiro, ainda espalha por aí. Fica calado, não fala nada, pega o dinheiro, se não for possível contratar a empresa de segurança, leva. E se for dentro do estabelecimento comercial, onde alguns funcionários viram, sinto muito, nem todo funcionário tem boa índole, chama uma empresa de valores para poder levar o valor para o banco. Nada de arriscar a própria vida levando dinheiro para o banco não, porque, olha aí, perdeu o dinheiro e quase morreu. 11 horas, 11 horas e 37 minutos, daqui a pouco dá 11h38, eu não queria nem rir o diretor. Segurei até onde eu pude. Diretor, diretor, segurei até onde eu pude. Diretor Ivan Nascimento hoje no comando do programa, dizendo piada, ele não sabe nem o que foi que ele disse para mim, ele não sabe nem o que foi que ele disse para mim, daqui a pouco eu conto para você, vou contar para você. 11h38, moradores lá da rua, doutor Nélio do Zumbi, estão pedindo ajuda, socorro, para solucionar o problema de um bueiro que está entupido. Toda vez que chove, transborda água, entra água podre, desgoto na casa de todo mundo. A Bárbara Mitosa, quem traz os detalhes para a gente, traz as informações, Bárbara. É isso mesmo, Márcia, hoje a reclamação veio aqui da Zona Leste, da rua Doutor Nélio. Aqui os moradores estão reclamando de um bueiro que está entupido e aí acaba transbordando uma água e exalando um odor horrível, Márcia. Aqui a gente sente esse cheiro ruim, imagina os moradores aqui exalando esse cheiro, tendo que passar por cima dessa água suja, né? Você pode ver que é um limo verde que sai aqui desse bueiro, né? Nós estamos aqui com um dos moradores, o Rodrigo, que vai falar um pouquinho, porque ele já foi em vários órgãos públicos, inclusive, reclamar, já pediu aí o apoio e até agora não teve uma resposta, não é isso, Rodrigo? Isso mesmo, né? Infelizmente, tem esse descaso com a população, né? Eu já mandei mensagem para lá, já liguei. Infelizmente, está aí a situação que vocês podem ver. Já está há um bom tempo essa água escorrendo aí, esse odor, quando chove, é pior, né? E o prefeito, até então, a prefeitura não dá um total descaso. É isso, Márcia. Você pode ver esse bueiro aí totalmente entupido, né? Transbordando água direto, essa água suja. E como o Rodrigo estava me falando, essa situação já está há seis meses. Há seis meses o bueiro está entupido. Com esse tempo chuvoso, então, direto fica aí alagando a rua, alagando aqui a rua Doutor Nélio, não é isso, Rodrigo? Isso mesmo, né? Tomara que a prefeitura possa mandar a equipe responsável para estar fazendo a limpeza. Isso aí, em menos de um dia, a gente faz a limpeza desse bueiro aí, né? Para estar resolvendo e solucionando esse problema que, infelizmente, já está há bastante tempo já, né? Aqui na comunidade. E, Rodrigo, na verdade, não tem só esse bueiro entupido, né? Também tem a questão dos outros bueiros que estão aí abertos, é perigoso, né? Crianças passam e podem cair, de repente, aí nesses buracos, não é verdade? Com certeza. Falta um pouco mais de fiscalização da prefeitura para estar verificando isso, né? Então, Márcia, olha aí, essa é a reivindicação aqui do Rodrigo, também dos moradores aqui do Zumbi dos Palmares, né? Eles pedem aí que possam, que os órgãos públicos, na verdade, possam verificar essas questões aí desse bueiro entupido, dos bueiros que estão aí com buracos abertos, para poder a população ter aí uma vida tranquila aqui no bairro Zumbi dos Palmares. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara Mitoso, são 11 horas e 41 minutos. Tem condições do indivíduo sobreviver no meio do lixo, da água podre, da água estragada, como essa denúncia que a gente acabou de trazer para você? Não tem condições, gente. Agora, vem cá. E esse lixo aí no bueiro, hein? E esse lixo aí? Porque, olha, a prefeitura, quando entrega, entrega o bueiro organizado, viu? Aí vai quebrando, o caminhão vai fazendo a curva, vai batendo na caixa, vai quebrando a caixa e aí a gente vê. E o morador vai jogando lixo também no bueiro. Não dá para jogar lixo no bueiro. Bueiro não é para lixo. Bueiro é para água. Água que está saindo das casas das pessoas pelos canos para poder ir tomar o rumo delas, viu? Agora, obviamente, a prefeitura tem que fazer a manutenção de todas as obras que acontecem, que são feitas aí na cidade. A gente manteve contato com a Seminf e a Seminf informou que equipes estão promovendo um trabalho de infraestrutura ali na localidade, ali no bairro. Executando, por exemplo, a troca de asfaltos em outras ruas ali nas proximidades. E que a demanda, essa demanda aqui, já foi encaminhada para ser atendida pelas equipes de obras da localidade, ali do distrito de obras. Vamos esperar. Morador, assim que for feito alguma coisa, reclama para a gente. Não foi feito nada? Reclama também. 11h42, chegou a hora do Emerson Santos no Minuto Oferta. Emerson, é contigo. Olha, eu estou aqui com o gerente Almir aqui, né? É, nosso gerente ali, pegando todas as ofertas e promoções para você, telespectador, cuidar do seu carro. Chegou a hora, viu? Está com o pneu careca, né? Hum, a situação está complicada, né? Pois é, eu estou aqui no Minuto Oferta, diretamente do Shopping dos Pneus Multimarcas, aqui da bola da feira do produtor, para te dar essa dica maravilhosa de compras, viu? Para você aproveitar e economizar. O pneu Aro 15, você vai encontrar aqui, ó, de R$ 159, o Aro 15 R$ 159, o Aro 14, de R$ 139. Olha a vista, aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, da Zona Leste de Manaus, para você aproveitar e comprar hoje mesmo. E o pneu de Kombi, viu? Está precisando aí, você tem uma Kombi em casa, mas está com o pneu, né? É, meu careca, está precisando trocar? Pois é, esse pneu aqui na Super Oferta e Promoção, você vai encontrar de R$ 235, é o R$ 185,14, tá? De R$ 235, é o preço imbatível em outros pneus também que você vai encontrar aqui na nossa loja. O melhor atendimento de Manaus, tem a facilidade, aquele cafezinho, aquela água maravilhosa, você encontra aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas e também serviços, viu? Troca de óleo, aquele serviço que você está precisando, alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas, cambagem, caster, troca de óleo e freios, tudo isso você encontra aqui, ó, Shopping dos Pneus Multimarcas. Daqui a pouco eu volto no Minuto Oferta para te falar mais novidades e muitas ofertas e promoções contigo, Márcia. Obrigada, Emerson, 11 horas e 44. Emerson, é incapaz de mandar um abraço para mim, mandar um beijo para mim, mandar um alô para mim, Emerson, é incapaz de fazer isso. Calma, Maria do Bairro. Não vem com esse negócio de Maria do Bairro para cá, não. 11 horas e 44 minutos, vamos embora falar do mês de junho e com ele o Junho Vermelho. Junho Vermelho é uma ação que o Emoan faz para poder incentivar as pessoas a fazerem as doações de sangue. E devido ao baixo estoque nos hemocentros de todo o país, foi lançada essa campanha que visa conscientizar todo mundo acerca da importância da doação de sangue. E aqui em Manaus, uma obra está sendo feita para triplicar a assistência onco-hematológica lá da Fundação Emoan. A Patrícia de Paula foi fazer essa reportagem e traz as informações para a gente. O lançamento da campanha contou com a presidente e colaboradores do Emoan, além de autoridades e doadores. Teve até bolo para comemorar o ato de amor de mais de 510 mil voluntários no Amazonas. Mas esse número precisa aumentar para atender a demanda. Por isso, a campanha Junho Vermelho quer chamar a atenção de quem ainda não é doador ou quem está algum tempo sem doar. Este biólogo de 20 anos doa sangue desde os 18. A decisão partiu dele mesmo, um ato de cidadania e de amor ao próximo. Tem que ajudar as pessoas, tem muita gente necessitada e é algo que me faz bem, que não me prejudica e a solidariedade. Este mês que passar pelo Emoan vai ganhar, após a doação, uma muda de planta, oferecida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Para doar é muito fácil. Você deve estar com boa saúde, tem entre 18 e 69 anos, pesa a partir de 50 quilos e leva o documento oficial com foto. Faça igual a dona Jurema, que é doadora de amante. Há 15 anos, ela contribui com o estoque de sangue. Primeira coisa, percam o medo. O medo da agulha, o medo de desmaio, o medo de emagrecer. Porque esses mitos que criam, venham, experimentem e continuem doando sangue. Sem que o Emoan peça, né? Porque está sempre precisando. Por aqui, doar nunca é demais. Todos os dias tem uma pessoa, várias pessoas nos hospitais, necessitando de uma transfusão sanguínea. Então, a regularidade da doação de sangue é muito importante que seja estimulada. Que toda a população saudável entenda o quanto é importante doar. Não demora quase nada. A coleta de sangue dura em torno de 15 minutos. Um tempo bem curto para quem vai salvar vidas, não é verdade? Mas se ainda assim você não se sentiu estimulado a fazer essa doação, vem cá que eu tenho uma pessoa aqui que vai fazer um convite todo especial. O hematolino. É isso aí. Venha doar sangue. Você vai salvar várias vidas. Venha. Não demora nada. É VAPT e VUPT. Depois de um convite desse, o jeito é doar. Vai valer a pena. Tem problema não! O pessoal está passeando na moto do Maninho. Sabe por que eu estou aqui brincando com a moto de vocês? Porque você ainda não foi buscar seu cupom. Você ainda não preencheu seu cupom. Chicão já disse que vai ficar com a moto. Vai ficar, Chicão. Vai ficar. Tu vai ficar também, Júnior. Olha. Já está até montando. Sai daí que essa moto não é tua. Sai daí. Ele é nosso irmãozinho. Essa moto é sua. Você que está aí do outro lado atrás de pegar o cupom do Maninho Show para poder preencher. Preencher. E, obviamente, que você vai buscar nos pontos de vendas lá do Amazonas da Sorte, aqui na nossa TV em Tempo, aqui na porta da nossa TV em Tempo. Pode vir buscar também. E dentro dos jornais. Márcia, quantos cupons eu posso preencher? Quantos você quiser. Pode preencher quantos você quiser. Mas, Márcia, me conta aí. Eu vou poder... Cadê? Eu vou poder mandar pelo amigo meu? Não. Você tem que ir para a festa. Não vem com essa história de mandar para ninguém, não. Você tem que ir para a festa porque você vai ganhar uma moto, vai ganhar uma geladeira, um fogão e um super telão. E, olha, você só vai receber seu prêmio se você preencher o cuponzinho aqui, ó. Vai preencher o cupom e tem que levar a documentação. Só vai receber o prêmio se você levar o seu RG. Senão, não vai ganhar o prêmio, não. Vem com essa história, não. São as regras. Não fica reclamando aí, não. E, olha, não esquece de levar o alimento não perecível. Você tem que levar arroz, feijão, macarrão, leva leite, pacote de leite. Fica à vontade, ó. Isso aqui tudo está espalhado aí para o Manaus, ó. Para você levar para casa. E, olha, não acaba por aí, não. Não é só moto, nem geladeira, nem fogão, não. Tem também 48 outras premiações para você que vai lá assistir o Maninho Show lá na Arena Amador Teixeira, lá do ladinho da Arena da Amazônia. Quem vai estar lá, Márcia? A Narcisa, do programa da Eliana. Quem mais vai estar lá? Eu. Eu falei lá. Euzinha. Euzinha, Emerson Santos. Vai estar o Luiz Rodrigues também. Todos os apresentadores aqui da TV em Tempo estarão lá na Arena Amadeu Teixeira fazendo aquela festa com você. O que você faz? Preenche o cupom, leva o cupom para depositar lá nas urnas e espera para o seu nome ser chamado. Tem que ir para a festa. Se depositar só o cupom e não estiver lá, não vai levar. 11h49, vamos embora para um rápido intervalo. Vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Eu quero... Brinca não, colega. Cadê minha buzina? Cadê minha buzina? Tira uma foto, Ricardo. Corrô. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.